Gente, eu só queria só minha cama. Eu vim dormindo no voo de Cancún para o México. Eu quase me jogo num corredor. Eu queria me xicar, eu não tava conseguindo mais. Surreal. Aí a gente chegou no México, agora a gente vai pegar o voo para São Paulo, que é cinco e pouca, que aí vai ser sete e pouca, né? E aí a gente só chega amanhã. Depois outro para Salvador. Tá clamando o nome disso? Foi massa. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto